Olá, sejam bem-vindos a mais um Origens Podcast. Meu nome é Vinícius e nos anos 50 e 60 os americanos viviam dizendo um para o outro que a coisa estava russa. Olá, meu nome é Maura e o jeitinho brasileiro não deu muito certo no espaço. Olá, meu nome é Marcos Paulo e essa semana o Politicamente chegou na NASA. Bom, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Origens Podcast. Esse é o último episódio dessa série que nós estamos fazendo, essa série que está sendo o maior sucesso sobre a NASA, sobre a conquista espacial. Nós já percorremos um caminho muito bom até aqui. Já falamos sobre o Kennedy Space Center lá na Flórida. Passamos pela história dos programas Mercury, Gemini, Apollo, aquele programa que levou o homem até a Lua. O Space Shuttle, famoso ônibus espacial. E agora, finalizando essa série, contaremos como foi a participação dos soviéticos nessa famosa corrida espacial do período da Guerra Fria. Pois é, olha, eu vou confessar que eu curti muito conhecer mais sobre a corrida espacial, principalmente porque a gente sempre ouve a versão americana, né? E hoje a gente vai ter oportunidade de falar sobre a União Soviética, porque normalmente as pessoas não dão muita atenção para o que eles fizeram. Porque ela foi uma grande potência espacial e a gente até falou aqui que até um certo momento eles chegaram a ficar à frente nessa corrida, né? Mas, além disso também, a gente vai separar um tempinho para comentar, claro, sobre o nosso Brasil, sobre a agência espacial brasileira, sobre o primeiro astronauta do Brasil, porque é muito importante, e também por que nunca mais um brasileiro voltou para o espaço. Mas, primeiro... Mas, primeiro... É sempre bom lembrar que você pode encontrar a gente em todas as plataformas digitais. Nós estamos lá no Instagram, arroba Origens Podcast. Segue lá para ficar por dentro de todos os nossos episódios, todas as novidades. Inclusive, nós estamos postando curiosidades sobre os assuntos do episódio da semana. Toda quinta-feira a gente lança um teaser do episódio que vai sair na sexta. Os episódios novos são sempre nas sextas-feiras. E a gente tem que deixar você morrendo um pouco de vontade, né? Não perder nada. E, além disso, Maura, a gente tem mais um recado. São mais novidades, né? A gente já tem falado de algumas novidades ultimamente. E elas já vão começar a acontecer. Estão chegando aí, né? É isso mesmo. E, olha, novidade é comigo mesmo, porque é o seguinte. Daqui duas semanas, a gente vai estrear um novo logo, né? No próximo episódio, a gente vai falar... Um logo maravilhoso. Eu estou apaixonado pelo nosso logo. Vinícius curtiu muito. A gente até ficou animado para fazer umas outras coisas. Esse logo inicial, né? Que a gente tem usado, foi um logo que eu fiz, mas foi um esquema meio amador. A gente não tinha pensado ainda em pedir para um profissional ajudar a gente nessa área. Não, a Maura é muito humilde e o logo é ótimo. Esse logo é excelente, foi muito bem feito. Mas aí chegou a vez da gente dar uma atualizada. Isso. A gente aproveitou a ideia do logo original. A gente deu uma adaptada. E aí, no episódio 2 do Galapagueando, daqui duas semanas, né? Você vai descobrir, então, qual é o nosso logo novo. É lógico que a gente não vai ficar duas semanas sem episódio. Então, na próxima semana vai ter um episódio super legal sobre desextinção. Você não pode perder. Na outra semana, então, no segundo episódio do Galapagueando, você vai descobrir o novo logo do Origins Podcast. Mas a gente vai soltar os spoilers durante a semana. Então, fica esperto o nosso Instagram para você não perder. Maravilha. Realmente, nós estamos muito empolgados com essas novidades. Mas tem mais uma última novidade para falar agora. Nós já falamos até sobre ela no episódio passado. E os episódios semanais que nós vamos começar a fazer Open Mic. E a gente pode falar o que a gente bem quiser. Claro, a gente segue sobre ciência, que é o assunto do nosso podcast. Mas ali é um episódio curtinho, alguns minutinhos, em que a gente vai ter a chance de compartilhar alguma coisa com vocês. Isso. E hoje, mais uma vez, a gente tem um amigo nosso convidado. A gente chamou ele para conversar sobre esse assunto legal conosco. Porque ele adora ciência. Manja muito. E ele é o MP. Você ouviu ele no episódio passado. O Marcos Paulo. Ele é estudante de engenharia. Professor particular de matemática e física. Então, com certeza, ele tem muito para contribuir. Vocês já ouviram ele falando no início. Mas vamos parar de blá, blá, blá. E vamos para o nosso episódio. Talvez o início de tudo tenha sido com o físico, matemático e astrônomo inglês, Zach Newton, que introduziu a lei da gravitação universal. Ele também afirmou que um objeto poderia se manter em órbita da Terra, assim como os planetas se mantêm em órbita ao Sol. Desde que a velocidade fosse suficiente para vencer a atração gravitacional. Ele previu que a resistência do ar atmosférico sobre o objeto reduziria sua velocidade ao longo do tempo. Newton foi tão gênio que ele ainda previu que a atmosfera é mais rarefeita e oferece menor resistência. O objeto poderia permanecer na órbita da Terra por longos períodos. Só que até chegar lá, ia ser um caminho muito longo. Ia precisar de desenvolver muito a ciência. E naquela época do Newton, ele viveu de 1642 até 1727. A gente não estava nem perto da tecnologia que a gente tem hoje e que possibilitou tudo isso aí. Eu admiro bastante a genialidade dessas pessoas, os pais da ciência. A gente pode dizer assim. Porque eles não tinham nenhum reslumbre da tecnologia que a gente tem hoje. E ainda assim, eles chegaram a conclusões que nós usamos hoje. Que a gente só consegue seguir na prática 300 anos depois. Isso sim, esses são homens de visão que a gente fala. No século passado, quando teve esses maiores avanços práticos da conquista espacial, tiveram também algumas mentes muito brilhantes. E aqui, já que nós vamos dar um enfoque do programa espacial soviético, vamos incluir o russo Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Eu quero dar muita risada nesse episódio com todo mundo falando o nome do russo tudo errado. Vai ser alguma coisa de Leve, de Love, de Vichy, de Kovsky. Vai ser engraçado. E embrulha a língua, fala qualquer coisa e termina com o OVSK que tá tudo certo. Agora vai dar um nome do OVSK. Esse Konstantin, ele fez alguns estudos muito importantes com foguetes, com propulsão à base de oxigênio e hidrogênio líquido. Esses estudos foram inéditos, foram revolucionários. E a influência desses estudos alcançou todos os programas espaciais. A gente não vai mencionar muito sobre o programa alemão, mas o programa alemão teve um pioneirismo muito sobressalente? Não, sobressalente seria extra. Que sobressai. Foi o primeiro, assim, né? Sobressaiente? Eu acho que não é só palavra, mas tudo bem. Não estamos falando sobre letras aqui. Enfim, tanto que durante ainda o período da Segunda Guerra, um grupo de alemães migrou para os Estados Unidos, chefiados por Werner Von Braun, logo parecido com isso. E os escritos, alguns projetos deles ficaram para trás e os soviéticos se apoderaram desses projetos. Então o programa do Von Braun e da companhia alimentou tanto os soviéticos como os americanos. Isso foi muito importante. Mas, na Rússia, esse camarada Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, eu acho que eu tô falando certo, os estudos dele vieram até antes do Von Braun. Especialmente sobre essa propulsão toda à base de combustível líquido. E aí surgiu outro russo, Sergei Pavlovich Korolev. Esse vocês vão ouvir a gente falar bastante, Korolev. E grava esse nome, porque esse, na Rússia, na União Soviética, é o cara. Ele nasceu na Ucrânia, mas passou a ser vice-chefe do Instituto de Pesquisa de Propulsão a Jato. Esse foi o grupo que lançou o primeiro foguete soviético movido a combustível líquido. Isso foi ainda lá na década de 30. Depois ele trabalhou para a União Soviética no desenvolvimento de aviões na Segunda Guerra Mundial. E olha, tem uma curiosidade sobre o Korolev. Eu tava vendo um doc sobre o programa espacial do União Soviética, né? E a filha dele, era um doc, eu acho, da década de 80. E a filha dele disse que a ele foi oferecido duas vezes o Prêmio Nobel. Primeiro, a gente vai falar mais pra frente, né? Mas primeiro foi Sputnik, né? Pelo lançamento do satélite, do primeiro satélite aí no espaço. E segundo, pelo Gagarin, né? Porque enviou o primeiro homem pro espaço. Só que o programa lá, a Agência Espacial, eles negaram. Eu não entendi direito se ele negou, mas pelo que ela disse, eu acho que foi o governo negou, tipo, não deixou ele aceitar o Nobel, porque falou assim que aquilo não tinha sido o mérito dele, aquilo tinha sido o mérito de todos. Então, não era justo que ele recebesse esses prêmios Nobel, o Prêmio Nobel, né? Então, achei interessante, mas naquele tempo não era fácil ser cientista, né? Na União Soviética. O Korolev, ele chegou a ser preso no regime do Stalin, né? Ele ficou preso aí de 37 a 38. Junto com outros cientistas, eles foram acusados de realizar atividades antissoviéticas. Tipo assim, tava tentando sabotar o governo. Ele foi torturado, foi enviado pra um campo de concentração, que eles chamavam de GLAG, pra trabalhar como mineiro. Depois, por influência de outros cientistas, então, ele foi transferido pra uma cadeia onde só tinha cientista. E aí, lá preso, ele ajudou a desenvolver um bombardeiro, que veio ser uma das principais aeronaves, então, de guerra da União Soviética. Imagino que pra Segunda Guerra Mundial, porque a gente precisa chamar atenção pro fato de que muitos do desenvolvimento dos foguetes naquela época tinham objetivo bélico, né? Não sei se foi você que falou, Vinícius, no episódio passado, eu vi em outro lugar, que a diferença do foguete, ou do benefício do foguete, se ele ia ser usado pro bem ou pro mal, era só o objetivo dele, né? Ele podia tanto levar um satélite pro espaço, quanto levar uma bomba e ser usado como bombardeiro, né? Então, o desenvolvimento da ciência espacial no desenvolvimento dos foguetes foi principalmente impulsionado pelo objetivo de você criar armas mais potentes e que destruíssem mais pessoas, enfim. É, realmente, nesse ponto, a gente tem que enfatizar que a corrida espacial inteira, ela permeou aí toda a questão militar. Quando o Sputnik foi lançado, os americanos já ficaram com medo de que os soviéticos agora pudessem lançar uma bomba diretamente no território americano. Quando os americanos lançaram o shuttle, o ônibus espacial, os soviéticos ficaram com medo de que agora eles poderiam ter uma espécie de nave pra lançar armas nucleares que permanecessem órbita na Terra. Então, eles tinham muito essa preocupação e eles estavam em plena Guerra Fria, né? Então, era normal eles pensarem sobre a questão militar. O início mesmo desse programa soviético que permitiu levar lá o Sputnik, o Yuri Gagarin e outros, tanto foi com o desenvolvimento de mísseis balísticos. O governo soviético nem estava dando muito crédito lá pro Korolev. Não sei se era falta de confiança ou qual foi o motivo, mas eles queriam mísseis. Tanto que Korolev recebeu a incumbência de desenvolver mísseis balísticos ou foguetes capazes de levar cargas militares. Ele em si, Korolev, ele era um cientista, não era militar. Ele pensava em avanço científico, mas o governo estava afim de ter um avanço militar. Esse projeto foi o que levou ao desenvolvimento do R7, que é o semi-orca. Nós vamos falar mais sobre o semi-orca. É o nome do foguete, que na verdade é um míssel. Ele foi desenvolvido como míssel. Ele tinha dois estágios, com quatro aceleradores ao redor do corpo principal. Ele é muito fácil de você distinguir quando você vê uma foto. Ele não é aquele foguete que parece um cilindro só. Ele tem esses quatro... Tinha mais de um motor e esse segundo motor servia também de segundo estágio. Para poder desenvolver o seu interesse científico, o Korolev teve muita dificuldade. Ele precisou argumentar bastante com o alto comando do governo soviético. Teve ajuda de outros cientistas também da área. Até que ele finalmente conseguiu convencer alguns dos líderes do alto escalão a investir num programa científico. E aproveitando que podia ser também uma grande oportunidade para um voo espacial. O governo ficou assim, tá bom, vou deixar. Mas por trás ele falava assim, eu quero que seja militar. Se eles tivessem ideia da importância de tudo aquilo que o Korolev ainda ia fazer, nossa senhora. E não dá para falar do programa espacial soviético sem falar do Sputnik. Foi uma revolução no mundo todo. Viralizou na época. Imagina se tivesse rede social. Imagina só. Estaria todo mundo falando da União Soviética e dos avanços. E foi um período muito tenso. O pessoal ficou com muito medo mesmo dessas inovações. Então, vamos explicar. Então, para começar, o lançamento do Sputnik era inédito. Em todos os sentidos. A exposição contínua ao ambiente espacial e seus efeitos estavam no campo das conjecturas. Então, o pessoal não sabia exatamente o que aconteceria. Até tinha uma discussão, né? Se o corpo humano, ele aguentaria ir para o espaço ou não. Então, os objetivos científicos eram... Primeiro, estudar a ionosfera, que se situa entre 60 e mil quilômetros. Estudo dos raios cósmicos, do campo magnético da Terra, da luminescência, da alta atmosfera. Estudos do Sol e sua influência sobre a Terra e outros fenômenos naturais. No primeiro projeto, o satélite teria entre 1.000 e 1,4 mil quilos, sendo 200 a 300 quilos de instrumentos científicos. A Academia de Cientistas da União Soviética e mais cinco ministérios da área industrial estariam envolvidos. A construção começou em 1956, sobre a coordenação de Corolev, mas com várias organizações construindo os componentes. Isso foi em março, né? Em outubro, já deveria ter modelos de teste, mas o cronograma estava atrasado, porque muitos dos componentes eram entregues fora das especificações. O foguete lançador semi-orca não estava apresentando o impulso necessário para o grande projeto, de quase uma tonelada e meia. A essa altura, os soviéticos já sabiam que os americanos estavam trabalhando num projeto de satélite também, e a ansiedade tomava conta para ver quem seria o primeiro a conseguir. Eles já tiveram que diminuir a ambição e reduzir o satélite. No começo de 1957, Corolev consegue permissão do governo para lançar dois satélites pequenos, de até 50 quilos. Apenas com um transmissor de ondas curtas e bateria para 10 dias de operação. Assim, eles poderiam conseguir antes dos americanos. Foram chamados de PS1 e PS2. Futuramente, eles se tornaram o Sputnik 1 e o Sputnik 2. E aí você já está ouvindo a gente e está pensando assim, ah, mas é fácil fazer esse monte de cálculo, né? Fica aqui, eu vou deixar uma curiosidade para vocês. Porque hoje a gente tem vários equipamentos para cálculo. Naquela época não tinha tanto assim, não. Eles tinham calculadora elétrica. Lembra que nós estamos falando da década de 50? E de vez em quando, alguns cálculos mais complexos, aí eles podiam exigir que usasse o mais novo, mais potente computador da União Soviética dos anos 50. A super modernidade, recém instalada ali na Academia de Ciências, ocupava uma sala inteira imensa. E realizava a imensa quantidade de 10 mil operações por segundo. Ah tá, mas o que é 10 mil operações por segundo, né? O teu notebook que não é lá grande coisa, o meu também não é, faz muito mais do que isso. Só para você ter uma ideia. Quer comparar aqui, em 2018, dois anos atrás, só porque eu não consegui achar uma notícia agora desse ano. Mas dois anos atrás, o computador mais potente do mundo, ele passou a ser o Americano Summit. Custou 200 milhões de dólares. Ele pode fazer 20 quadrilhões de operações por segundo. Aquele mais poderosão lá da União Soviética, era 10 mil por segundo. Esse agora, 24 trilhões de operações por segundo. É um milhão de vezes mais rápido que um notebook de primeira linha. De acordo com o MIT Technology Review, se todos os seres humanos da Terra fizessem um cálculo por segundo, o dia inteiro, por 305 dias, quase o ano inteiro, iria calcular aquilo que essa máquina faz em um piscar de olhos. Olha como é que a tecnologia avançou, hein? Imagina o que eles não dariam para botar a mão num Summit de 200 milhões de dólares de hoje. Pois é, eu fico pensando, né? A gente hoje, em 2020, talvez seria meio impensável você pensar num mundo sem computador, né? Por exemplo, se não fosse computador agora, a gente não estaria conseguindo gravar o podcast. E naquela época, nos docs que eu estava vendo sobre isso, o centro de comando lá da Rússia não tinha computador. Os caras colocavam os mapas, as coisas na mesa, e iam fazendo os cálculos em cima da mesa, em cima dos mapas, sabe? Dos planos que eles haviam feito e tal. Então aí você fica pensando, caraca, como que as coisas evoluíram, como que as coisas progrediram tão rápido assim, especialmente acho que nos últimos 20 anos. E acho que o ciência espacial ajudou muito no desenvolvimento dessas tecnologias. Mas enfim, o Sputnik 1, que o Vinícius falou aí atrás que era o PS1, né? A gente já vai falar aqui de Sputnik 1. Ele era esférico. Eu não sei se você já viu aí no Google uma imagem do Sputnik. Ele não tem aquele formato de satélite que a gente é acostumado a ver em filme, imagem, série, etc., né? Com aqueles painéis solares ali. Ele tinha um formato esférico que era justamente para cumprir o objetivo desse, né? Porque aí ele poderia, por exemplo, determinar a densidade atmosférica enquanto ele estava ali no caminho dele. Ele tinha um diâmetro de 58 centímetros. Ele era feito de uma liga especial de alumínio. Ele pesava, né? Ele tinha uma massa ali de aproximadamente 84 quilos. 83 quilos e 600 gramas. E ele tinha como se fosse aí quatro perninhas, né? Que eram quatro antenas de transmissão. E aí essas ondas de rádio do Sputnik, inclusive uma coisa interessante, é que elas podiam ser captadas por radioamadores, né? E essa missão do Sputnik tinha cinco objetivos principais. Primeiro era testar o método de colocar um satélite artificial em órbita da Terra. Check, né? Então, foi possível enviar o Sputnik e deixar ele em órbita. Próxima. Prover informação sobre a densidade da atmosfera por meio do cálculo do tempo de vida em órbita. Então, através das informações que ele enviava, era possível estabelecer, então, algumas informações sobre a densidade da atmosfera. Testar métodos de rastreamento orbital por meio óptico e de rádio. Inclusive, a gente vai estar mais pra frente, mas aqui no Brasil, o doutor Luiz de Queiroz Orsini, ele conseguiu captar, né? Ele era do Departamento de Física da Escola Politécnica da USP. Ele conseguiu captar os sinais de BIPs emitidos na frequência do Sputnik 1. Então, ele poderia ser captado por outros lugares também. Outro objetivo era determinar os efeitos da propagação das ondas de rádio. A gente precisa lembrar que, nesse tempo, não havia comunicação por satélites. Era tudo analógico, né? Tudo por onda de rádio. E também, verificar como era a questão da pressurização, os princípios de pressurização do satélite. Então, essas informações que o Sputnik enviou foram extremamente importantes pra você traçar estratégia em como você vai construir os próximos satélites e também colocar outras funcionalidades, né? Mas, como nem tudo são flores, vieram as dificuldades. Aquela emoção da corrida, né? Já que os americanos também estavam trabalhando no projeto de satélite. Tinha que ser o primeiro. Quem que vai ser o primeiro, né? O mundo inteiro de olho nesses dois. Aí, eles começaram a testar o Semi Orca. Os três primeiros testes do Semi Orca falharam. Começou dando tudo errado. E isso aumentou a pressão muito grande. O pessoal estava até falando de, talvez, cancelar esse projeto. Porque o negócio custa caro também, né? Aí, no quarto e no quinto testes, eles tiveram algum sucesso. Foi em agosto e em setembro de 1957. Já que deu sucesso em dois lançamentos, agora vamos lançar o Sputnik. Em 4 de outubro de 1957, o Sputnik foi lançado. O Sputnik 1. E ele fazia uma volta a cada 90 minutos. Então, ele deu várias voltas na Terra. Aproximadamente, né? Aproximadamente 90 minutos. Esses sinais de rádio que ele emitia, na verdade, não eram nada mais do que bips, né? Eles duraram 22 dias. Então, já foi mais do que era planejado. Aí, as baterias se esgotaram. E parou de transmitir os sinais. Mas o satélite mesmo em si, ele continuou orbitando por três meses. Ele deu mais de 1.400 voltas no planeta. Até que ele se desintegrou na reentrada da atmosfera, as camadas mais baixas da atmosfera. Uma das coisas interessantes que eu achei é que, no dia seguinte, o mundo todo estava falando só da Rússia, do Sputnik, o primeiro satélite lançado e tal. E, na própria Rússia, não aconteceu isso. Saiu, sim, na primeira página, mas foi só um negócio pequenininho, uma nota de rodapé na primeira página. Só no dia seguinte, depois que todos os jornais do mundo já tinham falado sobre o assunto, os jornais da União Soviética colocaram lá, bem grande, na primeira página, com destaque, aquelas letras garrafais, primeiro satélite artificial da Terra. É que, MP, eu acho que uma coisa legal que a gente tem que lembrar é que existia a chamada cortina de ferro da União Soviética, né? Então, toda a informação era controlada. Todo tipo de informação privilegiada que os americanos tinham sobre a União Soviética era bem esse esquema espião da CIA que conseguia a imagem, enfim. Então, toda e qualquer informação era regulada para o governo e eles só divulgavam se era do interesse deles ou se eles não tinham como controlar. E eu acho que, nesse momento, foi um esquema assim, né? Olha, não tem como a gente negar mais já que todo mundo no mundo inteiro está falando sobre isso, né? Nossa, é porque deu tempo do mundo todo... É, isso mesmo. Deu tempo do mundo todo noticiar enquanto isso, aí, eu imagino os jornalistas da época fazendo a matéria, mandando para o governo, o governo aprovando, cortando umas partes para depois... Nossa, que burocracia! E é uma cortina de ferro com um monte de furinho, né? Porque se eles tentavam segurar a informação... É, o meu pensamento hoje é que uma coisa dessas, um feito desses, antes mesmo de lançar, já devia ter matéria pronta já, escrita para lançar e já sair cantando vitória. E devia ser o contrário, né? Os soviéticos deviam exaltar tudo isso daí e os outros países demorarem para ficar sabendo, mas, na verdade, não, né? Esse é o nosso pensamento ocidental, né? Eles tinham uma outra mentalidade comunista, ditadura, estava aí... Eu acho que o Stalin não estava mais, né? Que morreu, acho que, em 52. Mas, enfim, era aquela coisa fechada mesmo e controlada e... Enfim, não é o pensamento que a gente tem hoje, né? Infelizmente. E aquela coisa de tentar esconder a todo custo, né? As informações dos outros governos. É, porque era uma corrida, né? Então, tipo assim, vence quem tem a melhor informação, na verdade. E aí você consegue se antecipar aos fatos, né? Se você posta antes, vai que o outro governo resolve fazer uma sabotagem ou alguma coisa, né? É, porque, tipo assim, hoje parece coisa de filme, mas, gente, os filmes inventam, mas eles se... Eles se inspiraram na realidade, né? Tipo assim, essas coisas aconteceram mesmo. Pois é. Foi um pânico que se instaurou pela América. América, a gente fala, Estados Unidos, né? O outro lado da cortina de ferro, da guerra. Porque, primeiro, porque eles ficaram atrás. Aquele pânico, é o pânico daquele perfeccionista que tira 9,9. Que se autoflagela porque não tirou 10, né? Eles não foram os primeiros. E o mundo inteiro sabia disso. Além disso, a duração e a inclinação da órbita do Sputnik, permitiam que ele passasse por quase toda a superfície terrestre habitada. Ele não ficava dando volta assim no mesmo lugar, tipo anéis de Saturno, né? Ele dava a volta, mas ia andando um pouquinho. Então, ele passou praticamente por toda a superfície terrestre. Inclusive, em cima, em cima da Casa Branca, em cima de Washington DC. Ah, isso foi totalmente sem querer, eu tenho certeza. Claro, sem dúvida, né? E como a gente vê nos filmes, os filmes americanos lá, que nada pode acontecer à Casa Branca nem ao presidente. Pode explodir o país inteiro, às vezes fica essa impressão. Mas se a Casa Branca e o presidente estão ameaçados, nossa senhora. Isso levou aquele negócio do futuro ataque militar que a gente estava falando, né? Se eles conseguem passar um negócio em cima da capital americana lá pelo espaço, o que impede que o próximo carregue uma bomba e eles lançam aqui em cima, né? Aí o pessoal ficou super apavorado e o programa espacial americano já estava começando a se desenvolver, estava numa pressão imensa. Era a época do presidente Eisenhower. Ele quis agilizar a todo custo o lançamento do Vanguard, que era esse projeto do primeiro foguete americano. Ele queria agilizar ainda para aquele ano. Lembrando que o Sputnik foi lançado em outubro de 57. Então, estava quase acabando o ano. E eles fizeram isso. Em 6 de dezembro de 57, o Vanguard subiu. Ele levaria o primeiro satélite americano. Levaria porque ele foi aquela experiência de ensino fundamental que não deu certo, né? Subiu um metro, explodiu. Pois, que frustrante. Um metro. Subiu um metro. Tem vídeo no YouTube. Pode procurar lá no YouTube o lançamento do Vanguard. É isso que acontece quando esses caras tentam fazer as coisas com pressa só para ficar na frente. Esse não é o único exemplo, infelizmente. A gente vai ver mais para frente que acidentes aconteceram, pessoas morreram porque eles simplesmente queriam fazer as coisas sem teste, com pressa, só para ficar na frente nessa corrida. Isso dos dois lados, né? Tanto dos soviéticos como dos americanos. Exato. Dos dois lados. Exatamente. É, teve coisa boa e coisa ruim, né? Porque o desenvolvimento científico naquela época assim, escalou muito, mas qual foi o preço? A ética. Existe a ética. Não, é. Nenhuma. Se a gente falar de ética, meu Deus. Só lembrar, por exemplo, das olimpíadas... A gente até conta isso dando risada, fazendo piada, mas hoje, né? Mas realmente foi uma tragédia. E se a gente falar puramente cientificamente, foi bom para os americanos porque quando fracassou o Vanguard, os Estados Unidos trocou a equipe que estava coordenando o projeto e passou para o programa Explorer. Explorer. Quem estava nesse programa Explorer eram aqueles imigrantes alemães. Eram vários, não era um só. Mas o chefe deles era Werner Von Braun. Deixa o Google translator falar o nome dele. Werner Von Braun. Em 31 de janeiro de 58, então depois ali que deu aquela tragédia, pouco menos de dois meses, eles colocaram então o satélite Explorer 1. Tinha 14 quilos em órbita. Aqui a gente já vê uma diferença bem bem clara para o programa americano para o soviético. O soviético colocou um satélite de quase 84 quilos, os americanos vários meses depois, alguns meses depois, colocaram de 14 quilos. E só tinha um equipamento para medir a radiação ao redor da Terra. Não tinha nada daquilo lá, aquele monte de coisa que vocês viram me ter falando agora há pouco que os soviéticos fizeram. Porém, esse único equipamento fez uma descoberta importantíssima. Era um equipamento que foi desenvolvido pelo físico James Van Allen e eles descobriram aquilo que passou a ser chamado de cinturão de radiação de Van Allen. E nós podemos dedicar talvez um episódio no futuro só para falar desse cinturão de radiação de Van Allen. Mas eu já posso adiantar que é uma espécie de escudo que a Terra tem para proteger, por exemplo, da radiação extrema que vem do Sol. E tem algo a ver também com as auroras boreais. Olha, por exemplo, eu já dei alguma dica aqui. Campo magnético da Terra, né? Isso é muito legal. Muito legal. A impressão que eu tenho é que os americanos mandaram esse satélite aí só para, tipo assim, ó, tamo mandando, tá bom? A gente também tem alguma coisa lá em cima, tipo, não é bom, não é um Sputnik, mas a gente mandou um Exploiter, um Exploiter, então... Mas eu imagino as notícias dos dois lados, né? Porque hoje em dia com a internet a gente vê que algumas propagandas que tanto os americanos quanto os soviéticos faziam sobre o outro lado eram, assim, demonizando mesmo fake news naquela época, Deus do céu, tinha muito. Então eu imagino as notícias que rolavam dos dois lados sobre os feitos dos outros e a opinião pública. O fake news não é um fenômeno atual, né? Quer dizer, ele é atual, mas não é só de agora, né? Só palavra, né? E pra gente terminar de fazer contexto americano, porque hoje o programa não é dedicado aos americanos, mas é porque foi... Só pra mostrar ali, então, que eles fizeram o seu feito um pouquinho depois. E naquele ano, em 58, depois desse lançamento, aí que foi criada a NASA. A gente já comentou isso lá no primeiro episódio. A NASA não surgiu antes de tudo. O programa espacial já acontecia antes da NASA ser criada. Continuando a falar sobre o Sputnik, né? Foram 10 ao todo. Lógico, a gente não vai falar dos 1 por 1 dos 10. A gente vai citar aqui os mais importantes. Então, começando aí, continuando a falar do 2, o Sputnik 2. Ele foi lançado em 1957, no dia 4 de novembro. Apenas um mês depois, os caras ficaram animados, viu que deu certo, já lançaram o 2. E olha só, ele levou o primeiro ser vivo ao espaço, que é a cadela mais famosa de todo o universo. A cadela laica, que foi recolhida da Sozinha Moscou. É uma cadela de rua e mandaram pro espaço. Infelizmente, ela acabou morrendo depois de 10 dias no espaço, devido ao superaquecimento do módulo onde que ela ocupava. mas eu também imagino que ela morreu de fome e de sede, né? Porque 10 dias no espaço, não sei como que era esse cama de alimentação. Mas, o módulo em que ela estava possuía ar-condicionado, suprimentos, então, acho que basicamente a comida, né? Já responde, é o meu questionamento. Ela tinha, né? Ela tinha comida e água à vontade, né? Só que, pelo jeito, esse ar-condicionado não funcionou, né? É, então, já ficou mais assim. Mas, ainda assim, meu coração ainda dá uma apertadinha quando eu penso que você manda o cachorro pro espaço pra ele morrer, né? E, enfim, além do ar-condicionado, de suprimentos, tinham muitos sensores que foram acoplados no corpo dela pra que as pessoas que estavam lá na União Soviética, eles pudessem ter informações sobre sinais vitais da canela laica, gente, porque até aí nunca ninguém tinha ido pro espaço, então ninguém sabia como que o corpo humano ele se comportava num ambiente tão diferente com uma gravidade diferente da da Terra. Então, a partir daí eles tiveram dicas e informações de como um ser vivo se comportava no espaço. O satélite se desintegrou na atmosfera em 1958, em abril, mas essa questão da laica ter vivido todos esses 10 dias aí, essa foi uma informação passada pelos soviéticos e a gente precisa entender que naquela época também existiam manipulações de informação. Na verdade, saiu uma reportagem aí, né, Vinícius, que diz que a história era outra, não é? Pois é, a gente volta a lembrar da cortina de ferro, né? Porque os soviéticos, eles passavam uma informação pra gente, pro mundo, eu não tava lá, na verdade, eles estavam escondendo alguma coisa, né? Os soviéticos declararam que ela morreu 10 dias depois, né? E a gente já tem hoje mais confirmações de que, na verdade, ela morreu um pouco depois da decolagem. Então aqui a gente dá nossas condolências ali, não foi uma morte tranquila, né? Morreu em pânico, com calor e tudo mais, não funcionou o ar-condicionado. Ou seja, mais triste do que a gente imaginava. Pelo menos depois as seguintes, né? As seguintes cadelas, teve mais uma missão que ela morreu e depois outras três elas sobreviveram. Outras quatro missões aí do Sputnik também levaram cadelas e olha só que legal, em três delas, os animais, eles foram recuperados com vida. Então foi muito legal. Aí tem depois o Sputnik... Já tá começando já a fazer uma mixagem aqui da música, é o remix do Sputnik. Agora tem o Sputnik 4, que foi em 1960, em maio de 1960, que foi o primeiro a testar um lançador derivado do Semiorka, que o Vinícius mencionou anteriormente, que foi o famoso Vostok, e que depois ele passou a ser usado com mais frequência, mas em 1960 o Sputnik 4 não foi tripulado, não foi ninguém para o espaço ainda. O Sputnik... Ó, de novo, tá difícil. O Sputnik 7 e 8, os dois foram lançados em fevereiro de 1961, um ano maravilhoso, o ano que minha mãezinha nasceu, com as primeiras sondas interplanetárias, ou seja, eles mandaram objetos que foram para Vênus, né? Mas, só o 8 teve sucesso, e aí a sonda Vener 1, que foi esse corpo que eles mandaram lá para Vênus, então passou a 100 mil quilômetros do planeta Vênus. Aí... Tudo isso que a gente está vendo é inédito, porque tudo isso os russos fizeram antes, os soviéticos, né? Eles fizeram antes dos americanos, mandaram ser vivo para o espaço antes, mandaram sonda para outro planeta antes... Nossa, tipo assim, eles fizeram muitas coisas, eles tiveram muitos primeiros, né? E, tipo assim, década de 60, e, além disso, sob a liderança do Corolev, que a gente falou anteriormente, né? Foram lançadas as primeiras sondas lunares, o Lunik 1, 2 e 3, ali entre janeiro e outubro de 59. As duas também eram esféricas, parecidas com o Sputnik, tinham 60 centímetros de diâmetro, tinham 5 antenas de transmissão e tinham muitos instrumentos científicos, é lógico, o objetivo é sempre recolher informação para você poder conhecer e saber o que pode ser feito, né? O Lunik 1, o Lunik 1, né? Foi o primeiro engenho humano a atingir a velocidade de escape da Terra, ou seja, para que um veículo pudesse sair da órbita da Terra, considerando aí a gravidade, ele teria que ter uma velocidade específica para vencer a força da gravidade, para sair da atmosfera, né? Então, foi o primeiro que conseguiu escapar, então, atingiu essa velocidade. Ele deveria colidir com a Lua, mas teve um pequeno erro de cálculo que eu imagino que é um erro de sinal. Sempre é um erro de sinal, não estou falando que é erro de sinal, tá, gente? Eu já perdi tanto ponto na faculdade por causa de erro de sinal, nossa, e eu não costumava ter esse tipo de erro, eu ficava super bravo comigo mesmo, como é que você consegue ter a capacidade de racinar tanta coisa mais difícil nesse bendito dessa derivada para você errar, você vai racinar, misericórdia. Pois é, eu assim, eu prefiro nem me alongar muito porque é muito traumatizante, é, traumatizante, mas enfim, teve um erro de cálculo, teve um erro de cálculo e fez com que o Lunik 1 passasse a quase 6 mil quilômetros da superfície da Lua, tipo assim, tinha um pequeno erro de cálculo, né, coisa pouca, assim, mas assim, até hoje ele permanece em órbita do Sol, entre os planetas Terra e Marte. Para você ter uma ideia, deixa eu ajudar aqui uma coisa, para você ter uma ideia, para você entender qual que é essa distância, 6 mil quilômetros da Lua, você consegue colocar quase duas Luas nessa distância, a Lua tem 3.400 quilômetros de diâmetro, então entre a Lua e o, como é que é o nome do cidadão ali, o Lunik 1, você conseguia colocar mais quase duas Luas inteiras. Gente, eu fico pensando nessa pessoa que errou o cálculo. É quase eu tentando jogar uma bolinha de papel no cesto de lixo. Mas, mas pior que deve ter sido realmente uma coisa mínima, mas que faz uma diferença absurda, isso a gente vê, assim, muito fácil. É, eu acredito, porque isso já aconteceu comigo, mas enfim, sem falar de frustrações passadas com a linguagem, né, matemática, então teve a Lunik 2, que finalmente atingiu, então, a superfície sonar, a superfície lunar, não é superfície sonar, superfície lunar, e foi o primeiro, é, aparelho, engenho humano que chegou até a Lua, né, e depois, finalmente, a Lunik 3, que tirou 30 fotografias da face oculta da Lua, entre 65 mil, e 68 mil quilômetros da superfície, que foi também inédito, os Estados Unidos ficavam ainda mais pra trás, e gente, naquela época, ninguém sabia que a Terra era azul, até o Gagarin ir pro espaço, que a gente vai falar mais pra frente, ninguém sabia que a Terra era azul, e eu não consigo lidar com essa informação, porque pra gente hoje é tão comum, e é tão natural, parece que as pessoas já nascem sabendo que a Terra é azul, mas não, ninguém sabia até essa época aí que a Terra era azul, eu não consigo lidar com essa informação. E eu fico me perguntando, porque eu não achei essa informação, e pelo espanto do Yuri Gagarin, que nós vamos falar daqui a pouco, a gente realmente é levado a acreditar que eles não tiraram fotos, essas sondas não tiraram fotos da Terra, mas tava lá, tirou foto da fase oculta da Lua, deu pra ver até o Optimus Prime lá. Eu sou o Optimus Prime. Ah, com certeza. Aставai-se doma, послушай происхождение podcasta. Bom, muito bom, então, até esse momento no espaço já tinha sondas, foguetes, animais, o que que tava faltando? Faltava um homem, faltava um homem pro espaço, e aí mais uma vez a União Soviética saiu na frente. No dia 11 de abril de 1961, o próprio Sergei Krolev anunciou a decisão de escolher Yuri Gagarin como o cosmonauta a embarcar na Vostok 1. Um fator importante na decisão foi o biotipo do piloto, pois Gagarin tinha 1,58 e ele pesava 69 quilos, então ele ainda melhor do que isso, ele representava o ideal comunista, pois era filho de camponeses e foi metalúrgico antes de se tornar piloto. O foguete possuía apenas espaço pra uma pessoa com trajes pressurizados em um assento ejetável. A nave não era navegável e apenas possuía instrumentos simples de orientação para indicar a posição em relação ao globo terrestre. O feito foi pioneiro e ainda muito melhor do que os dos americanos. Eu acho que uma coisa interessante aí a respeito que me chama a atenção pelo menos a respeito da forma como os astronautas cosmonautas o nome correto é cosmonautas soviéticos na verdade é só a nomenclatura mesmo como eles voltavam para a Terra porque as missões Apolo se vocês lembram dos episódios que a gente falou sobre isso a cápsula o módulo de comando pousava no mar eles voltavam o paraquedas abria e a cápsula de comando caía no mar mas os soviéticos eles tinham esse essa estratégia de ejeção ejetar né isso e aí eles caíam com o paraquedas né então é bem interessante isso aí apesar de a cápsula deles também terem paraquedas a partir de uma certa altura o piloto ele se ejetava e aí ele chegava fora e numa outra posição da cápsula de comando mas enfim vamos aqui falar um pouquinho de alguns fatos do pioneirismo da União Soviética né então por exemplo em 1961 no dia 7 de agosto basicamente aí quase a gente está gravando hoje no dia 9 do 8 né podcast vai sair no dia não sei que dia que vai ser sexta 14 podcast vai sair no dia 14 então aí quase 60 anos né depois o German Estapanovich Titov esse eu conheci eu vi no doc que eu assisti ele estava falando ele foi o segundo soviético o terceiro homem no espaço até hoje ele é o mais novo aí pro espaço com 26 anos nesse voo ele assumiu o comando da nave e ele realizou manobras e ele também desceu com paraquedas como o Gagarin no dia 16 do 6 de 1963 olha só que legal foi a primeira mulher no espaço vamos ver se eu consigo falar o nome dela se eu não consegui o Google fala mas foi a Valentina Vladimirovna Tereshkova foi a primeira mulher no espaço então ela pilotou a nave vamos conferir vamos conferir aqui se você acertou Valentina Vladimirovna Tereshkova a Vladimirovna é a silva tônica que diferente a voz do Google aqui é fantástica ela pilotou então a nave Vostok 6 e ela permaneceu em órbita já por dois dias 22 horas e 50 minutos ela foi considerada heroína recebeu inúmeras honrarias funções políticas destaque na União Soviética eu vou colocar o link do doc para se você quiser assistir você consegue ver essas coisas na imagem é muito legal que tem imagem da parade ali do desfile que eles fizeram era fácil ser herói na União Soviética era só ir para o espaço é então e aí ela se casou com outro cosmonauta olha que história de amor maravilhosa o Andrian Nikolaev e eles tiveram duas filhas a primogênita também foi a primeira criança nascida de pais cosmonautos tinha de primeiros aí mas outro pioneirismo dos soviéticos foi na atividade extraveicular ou seja é a famosa Spacewalk a caminhada espacial em 1965 o Alexei Leonov ele cumpriu três minutos de atividade extraveicular ou seja ele foi ali o primeiro cara a sair da nave e ir para o espaço aberto é lógico que ele tinha uma corda ou algum tipo de ligação com a nave mas olha só que interessante ele passou alguns apuros porque ele teve um problema ele estava fazendo várias manobras lógico estava todo mundo avaliando para ver como que seria essa caminhada espacial mas ele teve um problema com a questão da pressurização do traje dele e aí o traje dele começou a inchar 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 e aí o pessoal lá do solo sabia que tinha alguma coisa errada mas ele não deu detalhes né só que o pessoal já estava começando a ficar tenso porque tipo assim o cara estava fora da nave e aí no doc não conseguiu entrar né exato e aí o doc que eu vi ele falava aí a pessoa perguntou assim para ele mas e aí você não falava o que estava acontecendo ele falava assim não eu não falava porque eu não tive tempo para ficar preocupado para ficar com medo ele disse ele só falou assim olha eu sei qual é o problema e eu sei que se eu fizer tal coisa eu vou resolver o problema e ele não falou isso para o pessoal do solo e ele foi lá resolver o problema de alguma válvula alguma coisa do tipo e aí o traje dele começou a voltar ao normal aos pouquinhos então foi um primeiro se podemos dizer assim cagaço né que passaram aí fora da nave e aí na verdade ele teve um segundo cagaço também né na mesma viagem é porque foi essa mesma missão eles tiveram um problema na reentrada acho que foi se não me engano no ângulo de reentrada que eles tiveram que corrigir eu não tenho certeza se foi exatamente esse o problema mas o fato é que ele teve uma certa dificuldade e a nave quase foi destruída na reentrada então por pouco o Leonov não morreu duas vezes nossa mas legal que ele teve assim uma cabeça bem fria para parar analisar resolver e em vez de se desesperar né a impressão que eu tenho é que os soviéticos nessa coisa de ficar a gente falou no início né eles só queriam ser os primeiros então eles não testavam muito bem não tinham uma segurança isso eu vi um dos engenheiros nesse doc que eu assisti falando que eles não tinham muito segurança das coisas então eles só iam fazendo e acabava comprometendo e depois a gente vai falar de alguns acidentes aí que foram bem graves e muita gente morreu mas enfim só para fechar esse assunto é a primeira caminhada espacial dos americanos foi menos de três meses depois com Edward White na missão Gemini 4 esse mesmo Edward White que a gente citou no episódio da Polo né da Polo 1 que acabou morrendo naquele teste lá com os outros dois amigos com o Jeff e o o outro lá que eu não lembro o nome direito mas enfim foram três astronautas aí que morreram e ele estava no meio mas então os americanos superaram os soviéticos com a primeira Space Walk fora da órbita da Terra durante a Apolo 15 e também a primeira caminhada espacial lunar com o New Armstrong ou seja eles foram os primeiros caras a pisar na Lua então isso já ganhou dos soviéticos tipo assim de 10 a 0 em 1984 na missão com o ônibus espacial Challenger o Bruce McCandless realizou uma Space Walk sem estar ligado com a nave com aquele cordão umbilical né essa corda que eu citei ele tinha uma mochila de jato com gás de nitrogênio e é uma coisa que se você assistiu gravidade com a Sandra Bullock tem muitas cenas do filme em que ela usa essa propulsão de gás com essa mochila até os momentos de tensão pra você ter uma ideia de como era enfim ele chegou a se afastar 100 metros da nave mas com esse mecanismo de propulsão ele conseguiu retornar com sucesso a Maura já falou agora há pouco que teve duas missões de Sputnik que mandaram sondas pra Vênus depois teve outras porque a corrida espacial vai aumentando chegou até a órbita aí fora da órbita aí na Lua agora vamos pro planeta então primeiro a sonda Venera que foi essa que a Maura mencionou passou a 100 mil quilômetros de Vênus também um errozinho de cálculo eles lançaram logo em seguida cinco dias depois a Venera 2 essa passou um pouco mais perto ajustaram um pouco melhor os cálculos depois isso foi em 61 em 66 eles lançaram a Venera 3 e essa pousou com sucesso na superfície de Vênus depois até a década de 80 a União Soviética lançou mais 17 sondas pra Vênus quer dizer não é uma coisinha aqui e outra ali que nem alguns acham os americanos eles só começaram a mandar pra Vênus a partir da sonda Mariner 2 22 meses depois dos soviéticos estava quase dois anos atrasado e enquanto eles estavam mandando pra Vênus em 62 a União Soviética estava enviando sonda pra Marte estava na frente ainda os americanos demoraram mais dois anos pra fazer isso só que foi até Marte não chegou a pousar a superfície mesmo do planeta vermelho só foi alcançada em 71 com a sonda soviética Mars 2 essa foi a primeira que chegou na superfície só que ela se chocou foi aquela trombada e ela foi destruída ao se chocar com o planeta aí depois os americanos aí os americanos superaram porque eles mandaram as sondas Viking 1 e Viking 2 em agosto de 76 quando chegou lá apesar de estar 5 anos atrasados eles conseguiram pousar com sucesso na superfície sem destruir a nave então nesse ponto aí os americanos ultrapassaram os soviéticos chegaram a tentar levar o homem pra lua também só que eles acabaram desistindo porque estava dando tudo ruim teve um acidente em fevereiro de 69 o lançador explodiu na torre de lançamento estava ficando muito caro e eles estavam começando a investir em estações espaciais que é um projeto posterior eles estavam investindo nas sondas pra Vênus e pra Marte então eles acharam melhor priorizar isso que eles estavam ganhando do que levar o homem pra lua que eles estavam perdendo antes da gente passar pro assunto da estação espacial da Mir desse investimento aí nesse outro projeto eu acho importante a gente citar eu queria citar aqui dois acidentes que foram os mais graves em relação ao programa espacial russo o primeiro foi com o Vladimir Komarov eles tinham feito uma outra nave porque eles precisavam aumentar o tamanho do escudo protetor de calor desse módulo só que eles aumentaram o tamanho do módulo então consequentemente era necessário aumentar o tamanho dos paraquedas pra poder frear com a mesma velocidade de uma nave menor só que o que aconteceu foi que eles construíram um módulo maior mas o compartimento em que os paraquedas eram guardados eram os mesmos da anterior com o mesmo tamanho ou seja quando eles foram colocar o paraquedas maior ele não coube direito então eles fizeram meio que uma gambiarra pra poder guardar o paraquedas ali e essa missão ela já foi complicada né só iuzum onde o Komarov tava porque eles chegaram lá em cima e tiveram que abortar a missão porque deu várias tretas várias coisas erradas e aí na volta na reentrada o Komarov não conseguiu abrir os paraquedas ou seja o módulo Soyuz 1 caiu no chão com uma velocidade de 80 metros por segundo que é o famoso 300 quilômetros por hora e infelizmente o módulo foi achatado e o Komarov acabou morrendo não sobrou nada a altitude que ele caiu a velocidade que ele caiu socorro e ele virou um pedaço de carvão né porque a nave queimou depois e recuperaram tem foto na internet é um pedaço de carvão assim infelizmente eu acho que esse tipo de foto eu não quero ver e aí o último acidente foi com a Soyuz 11 na verdade e aí já tinham três astronautas lá em cima o George Dobrovolski o Viktor Patsayev e o Vladislav Volkov eles estavam em suas calma calma cuidado esses monte de nomes que você está falando acho que vai acabar invocando alguém aqui alguma entidade vai ser invocada agora aqui nesse momento eu estou achando muito legal isso mas enfim foi alguns meses né depois do acidente com a Soyuz 1 onde o Komarov morreu e nesse caso os astronautas eles foram para o espaço ficaram um tempo lá e na volta teve um problema com a ventilação e a pressurização então os astronautas eles ficaram os cosmonautas né eles ficaram totalmente sem oxigênio no vácuo do espaço e eles morreram sem oxigênio sem poder respirar eles foram encontrando roxos e sangue saindo dos narizes e ouvidos ou seja enfim foi um desastre horrível sofreram pra caramba nessa morte muito e enfim também o acidente que acabou marcando esse programa espacial russo bom outro piorerismo então dos soviéticos se deu com o programa das estações espaciais ou seja tipo assim beleza os americanos conseguiram chegar na lua não tem mais nada que a gente possa fazer nesse aspecto eles já ganharam então vamos fazer uma coisa diferente vamos investir numa novidade né e aí eles pensaram então no programa das espações espaciais em ter uma estação espacial na órbita da terra entre 71 e 82 a união soviética colocou então em órbita seis estações como parte do programa salute e começando aí antes dos Estados Unidos lançarem a Skylab se você se você ouviu o episódio passado Vinícius e a gente e eu a gente comentou porque no início vários países quiseram né enviar suas estações espaciais mas não deu muito certo e aí depois que veio a internacional mas essa Skylab ela era meio que embutida nos ônibus espaciais né não era isso que a gente vê hoje da estação espacial tá completamente separada né exatamente então assim em 20 de fevereiro de 86 a estação Mir que é a mais famosa dos agora russos né antissoviéticos então foi colocada em órbita a 390 quilômetros de altitude que é quase a mesma altitude da estação espacial internacional né a Mir ela é considerada um marco importante é um marco histórico porque ele ela permaneceu no espaço até 2001 e ela chegou até uma massa de 120 toneladas e um espaço interno de 400 metros quadrados se a gente for pensar num lugar pra ser uma estação no espaço é relativamente grande né e o sucesso da Mir especialmente com o fim da Guerra Fria abriu portas muito interessantes e importantes pra cooperação internacional e em 30 das suas 55 missões ela recebeu astronautas de diversos países inclusive dos Estados Unidos e foi o início de uma cooperação que levou a construção da ISS que é o que a gente conhece hoje a Estação Espacial Internacional hoje não tem mais uma estação de cada um é só a Estação Internacional é um conglomerado né se a gente pudesse dizer assim um convênio internacional entre vários países o que muitas pessoas não fazem ideia é que a União Soviética também teve seu próprio projeto de ônibus espacial coincidentemente ele era muito parecido com o americano na verdade apenas o sistema propulsor era diferente a gente não vai falar aqui que foi Ctrl-C Ctrl-V mas o governo soviético achava que o shuttle americano poderia servir para carregar armas nucleares e tratou de desenvolver sua própria nave a Buran foram 24 missões testes e dois voos suborbitais em 83 e em 88 só para explicar aqui esses voos suborbitais eles estão abaixo da órbita como o próprio nome já diz e se você lançar um objeto ele não vai ficar em órbita ele vai cair então assim se eles quisessem colocar alguma bomba alguma coisa assim seria possível é o que a gente observou no Alan Shepard quando ele foi o primeiro americano o que ele fez foi um voo suborbital bom então o último voo durou uma hora e meia e o Buran atingiu 256 quilômetros de altitude e deu duas voltas ao redor do planeta todos esses voos foram totalmente automáticos a União Soviética acabou cancelando o programa Buran por dificuldades tecnológicas os computadores da época não tinham tecnologia necessária para manobrar a nave para fazer determinadas manobras e por dar a primazia dos trabalhos com a Mir além disso a própria União Soviética já estava nos seus últimos dias é eu acho que foi uma mudança de prioridade vamos investir na Mir que a gente está manjando mais e tem uma curiosidade sobre o Buran tem vídeo no Youtube eu vou linkar aqui na descrição para se você quiser ver teve um cara que achou um hangar abandonado deve ser no Cazaquistão porque era lá que eles mandavam os foguetes em que tinha dois Burans dois ônibus espaciais abandonados nesse hangar e aí os caras foram lá eles dormiram dentro do ônibus espacial dentro do hangar filmaram tiraram foto é bem interessante eu vou linkar na descrição para quem quiser assistir só uma curiosidade aqui eu lembrei também que um dos motivos deles para a nave foi a tecnologia da época eu acho interessante que muita muita coisa ao longo da história foi pausado por não existir na época tecnologia suficiente um exemplo aí até uma recomendação para um tema futuro é a questão da inteligência artificial que ela foi congelada durante muito tempo porque não existia poder computacional na época e aí basicamente só perto dos anos dois mil que começou a estudar muito e a aplicar então fica aí uma sugestão para um tema algum dia bom pessoal eu sei que o papo está muito gostoso e eu sei que vocês gostam de ficar o dia inteiro ouvindo podcast da gente aqui Origins Podcast isso é excelente vocês são pessoas maravilhosas mas nós vamos manter o nosso programa num determinado tempo e a gente já está passando desse tempo então nós vamos fazer o seguinte vamos dar uma pausa e a gente faz uma parte B desse programa desse episódio e que a gente vai falar então do programa espacial brasileiro até daqui a pouco abraço e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal